Fala galera, tô de volta pra falar das principais decisões estaduais de 2016. Enfim, os campeonatos regionais chegaram à fase de mata-mata, deixando a competição muito mais emocionante. Clássicos, zebra, time grande caindo pra time pequeno, grandes surpresas, grandes rivalidades. E tem gente que ainda é contra o estadual, mas isso é tema pra outro vídeo. Nesse aqui eu vou falar dos 4 maiores estaduais do país, levando em consideração a quantidade de times presentes na Série A do Campeonato Brasileiro. São eles, o Campeonato Paulista, que tem 5 times na Série A, Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta, Santos e São Paulo. O Campeonato Carioca, com 3 equipes na Série A, Botafogo, Flamengo e Fluminense. O Campeonato Mineiro, também com 3 equipes, América, Atlético e Cruzeiro. E o Campeonato Gaúcho, que tem Grêmio e Inter. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou apenas citar os outros campeonatos que também tem representantes na Série A. Como o Paranaense, que tem Atlético Paranaense e Curitiba. O Catarinense, que tem Chapecoense e Figueirense. O Pernambucano, com Santa Cruz e Esporte. E o Baiano, que tem o Vitória. Campeonato Paulista. Depois de 16 longas rodadas, num campeonato um tanto quanto confuso em seu regulamento, a gente conheceu os 8 classificados pro mata-mata. Com a melhor campanha da história da primeira fase, o Corinthians mediu forças com o Red Bull Brasil. Em segundo no geral, o Peixe encarou o São Bento. Já o Palmeiras, líder do Grupo B, encarou o São Bernardo. E o Aldax recebeu o São Paulo, que terminou em segundo no Grupo C. Bom, as vagas pra semifinal foram decididas em jogos únicos, onde todos os mandantes passaram. E um destaque especial é pro Aldax, que goleou o São Paulo por 4x1. Já na semifinal, o time de Osasco voltou a aprontar. Com dois belíssimos gols de Bruno Paulo e Tietê, o Aldax ficou à frente do placar em duas oportunidades. Mas viu o André empatar em todas elas. Mas nos pênaltis, a zebra reinou e o Aldax avançou de fase. Já na outra chave, um belíssimo clássico. Gabigol tratou logo de roubar a cena, marcou um gol no primeiro tempo e um no segundo. E o Santos abriu 2x0 no placar. Aos 40 minutos, a torcida já comemorava a vaga na final. Os jogadores começaram a ficar meio que desatentos e o Palmeiras aproveitou. Aos 42, Rafael Martins recebeu de Barrios e diminuiu o placar. No minuto seguinte, foi a vez de aproveitar o cruzamento do Cleiton Xavier para deixar tudo igual e levar mais uma vez a decisão para os pênaltis. E o prazo até começou melhor, mas quem brilhou mesmo foi Vanderlei. E o Santos foi para a sua oitava final consecutiva. Agora o Peixe busca seu 21º título estadual, o que seria seu sétimo nos últimos 11 anos. Enquanto o Aldax busca ser campeão pela primeira vez na história. Campeonato Carioca. Um finalista está na Série A, o outro na Série B. Isso mesmo, estou falando de Vasco e Botafogo. Mas não, não estou falando de 2015. O raio caiu duas vezes no mesmo lugar e a final desse ano é muito semelhante à do ano passado. Com elencos mais modestos em relação à dupla Fla-Flu, Vasco e Botafogo começaram muito bem o estadual. Na primeira fase, cada um liderou seu grupo. Já na segunda fase, que é a chamada Taça Guanabara, o Gigante da Colina disputou ponto a ponto com o Fluminense, conquistando o simbólico título na última rodada. O Fogão ficou em terceiro e o Flamengo foi o último classificado ao mata-mata. Com isso, as semifinais ficaram entre Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo, sendo um jogo único, com Vasco e Fluminense jogando apenas pelo empate. Mesmo assim, nenhum dos dois empatou. O Gigante da Colina aumentou sua freguesia diante do Rubro Negro, fazendo 2x0 com Andrezinho e Riascos. Enquanto o Botafogo surpreendeu, venceu pelo placar mínimo com um gol de Ribamar e também está na decisão. Agora, enquanto o Vasco quer o segundo título consecutivo, que seria seu 24º na história, o Botafogo quer voltar a vencer o Carioca, o que não acontece desde 2010, quando ele conquistou o 20º título naquela ocasião. Campeonato Mineiro Bom, na primeira fase, cada equipe disputou 11 jogos. E o melhor time mineiro foi o Cruzeiro, seguido de perto pelo Atlético Mineiro, o RT e América. Como de costume, o primeiro enfrentava o quarto e o segundo o terceiro. Por conta disso, ficou Cruzeiro e América, Galo e o RT. E quem pensou que os dois gigantes de Minas teriam vida fácil, se enganou. No primeiro jogo, enquanto o Galo não passou de um empate por 2x2, o Cruzeiro foi surpreendido fora de casa e perdeu por 2x0. Na volta, a equipe Celeste não teve força para reverter o placar, empatou sem gols e ficou de fora do estadual. Já o Galo contou com o Lucas Prato inspirado para mandar a Zebra embora, fazer 2x0 e chegar a mais uma decisão. Agora, enquanto o Atlético busca seu título de número 44, para abrir mais vantagem ainda do Cruzeiro, que tem 38, o Coelho quer sua 16ª conquista. Campeonato Gaúcho. No início, o Grêmio era o favorito. O Inter estava meio que capengando. O Juventude, então, era mero participante. Ao final da primeira fase, Imortal líder incontestado. Colorado na terceira colocação, em meio a uma recuperação de uma crise recente. E o Juventude em quarto, fora de qualquer especulação sobre título. Mas no mata-mata, as coisas começaram a mudar. Nas quartas de final, nem tanto. O Juventude e Grêmio golearam Ipiranga e Brasil de Pelotas por 4x1, respectivamente. Enquanto o Inter fez 3x0 no São Paulo do Rio Grande do Sul. No outro jogo da chave, o São José fez 1x0 no Novo Hamburgo. Nas semifinais, o Colorado passou sufoco. Depois de empatar 0x0 em casa com o São José, o Inter contou com o gol salvador de Hernando para despachar o rival e chegar em mais uma decisão do Gaúcho. Já o Grêmio foi surpreendido no Alfredo Giacone, perdeu por 2x0 e foi para o tudo ou nada na arena. Lá, eles até começaram melhor. Fizeram logo 2x0 também, com o Wallace e o Juliano. Viu o Robertson complicar tudo, fazendo o gol do Juventude fora de casa. Depois, Bolanhos até marcou mais um. Mas foi só isso. Agora o Inter busca seu título de número 45, o sexto consecutivo. Enquanto o Juventude quer o B. Giro dos estaduais. Bom, como eu falei no início, eu vou fazer só um resumão para o vídeo não ficar muito longo. No Paraná, a decisão vai ser entre Atlético Paranaense e Curitiba. Eles não começaram também o estadual, terminaram a primeira fase atrás de Paraná e Jota Malusselli, mas no mata-mata eles cresceram. O furacão passou pelo Londrina e pelo Paraná até chegar na decisão. Já o coxa eliminou Toledo e PSTC para chegar na finalíssima. Em Santa Catarina, outro clássico, Juniville e Chapecoense. A Chape Terror sobrou no começo da competição e levou o primeiro turno. Já no segundo, foi o Jack quem se deu melhor. Agora, campeões do primeiro e do segundo turno se enfrentam na decisão estadual. Em Pernambuco, Santa Cruz e Sport. Os grandes do estado só entraram no segundo turno da competição e logo avançaram para o mata-mata. O Sport passou nos pênaltis diante do Salgueiro, que tinha ficado em segundo na fase de grupos. Já o Santa eliminou o Náutico, que era dono da melhor campanha até então. E na Bahia, teremos Bavi. Líteres do grupo 1 e 2, respectivamente, Vitória e Bahia sobraram na competição. Enquanto o rubro-negro passou por Flamengo de Guanambi e Juazeirense, o tricolor passou pelo Bahia de Feira e pelo Flu de Feira. Fez a festa na feira. Agora ambos se encontram na decisão do Baianão. Bom, galera, por hoje foi isso. Uma espécie de esquenta para as decisões que estão vindo aí. Só para lembrar, no último domingo eu falei sobre o clássico mais violento da Inglaterra, entre Millwall e West Ham. Já na última quarta, conversei com Juninho Fonseca, que contou um pouquinho mais, o pós-jogo, sobre a grande tragédia do Sarriá, de 82. Para assistir os outros vídeos e continuar seguindo a série clássicos pelo mundo, é só acessar o canal. Me esqueçam de divulgar nas redes sociais, deixar seu like aqui embaixo, que é muito importante para mim. Semana que vem eu estou de volta. Bom, vou deixar com vocês minhas redes sociais, Instagram, página no Facebook, acessem meu blog e se inscrevam no canal.